Recordas-te o teu primeiro gol na Seleção A? Ou não? Não. É bom então, é bom não te recordares. O Manis diz o mesmo, mas ele marcou muito pouco, sabes? Então não se pode recordar. Mais bonitos, mais bonitos. Mais bonitos. Tenho de conhecer alguns, alguns nem o realizador apanhava. O gol é 24 de março de 2007. Um jogo frente à Bélgica, em que ganhamos por 4 bolas a 0. Qualificação para o Euro de 2008. É o rolado, creio. Vamos ver. É que marcaste um golo de trivela, nem de propósito. Não sei se te recordas disto, não? Lembro que o Cris passou uma bola, eu meti a bola para o meio. Estas são imagens de RTP, estamos a ver. Aqui está. E a partir daqui só vias a baliza, não? Isto é uma coisa... Isto não tem colímpio. Acho que até é um atentado. Não, mas as pessoas não sabem. Eu só tenho 3 dedos. Ah, eu só tenho 3 dedos. As pessoas não sabem disso. É só um segredo. Desculpa estar a confidenciar nessa situação. Mas as pessoas não sabem. Eu não tenho 2 dedos no pé direito. Então, estas trivelas que ele faz, automaticamente, têm um motivo. É os 3 dedos. A verdade, quando é que tu te... De trivela? Olha, desde... De muito novo. De miúdo? De miúdo. De miúdo. Mas porquê? Porque eu tinha um problema... Eu não disse que ele só tem... Eu não disse que ele só tem... Eu não disse que ele... Eu tinha um problema que não tinha muitos pés por dentro. E na altura, tinha que... Tinha que ter dinheiro para andar nos médicos para me tratar. E esse dinheiro não havia. Então, fui-me habituando. Chutava sempre na bola, sempre com a parte fora do pé. E ainda hoje, custa-me, sinceramente, fazer um passo aqui para ali. Um passo normal, tendo sempre de meter a trivela. Mas já é hábito. É hábito e... É um dom. É um dom. E foi o que tu percebeu isto. É um dom. Este golo é incrível, porque o primeiro golo na seleção, marcar um golo desta maneira, é de atrevimento, não? É, mas também fiz esse golo e depois no próximo jogo fui lá para o banco. Também não. Pode acontecer a qualquer outro. Não adiantou muito o golo.